E por falar nisso, tem um lançamento especial nas telonas, viu? É o filme O Santo de Todos, a vida e a missão de Santo Antônio Maria Clarete, que tem o objetivo de levar espiritualidade aos cristãos e mais uma vez movimentar o cenário católico no cinema brasileiro. O Tarek Cardoso conta mais desse assunto pra gente. Vamos acompanhar. Clare. O que queres que eu faça? A juntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. É muito bom assistir um bom filme, ainda mais quando ele conta a história de vida dos santos. Aqui na tela da TV Pai Eterno, você já acompanha algumas histórias. Mas no cinema, vem aí uma super novidade e produção contando a história de Santo Antônio Maria Clarete. Para nos ajudar a conhecer um pouco sobre este enredo, sobre essa trama, nós vamos conversar agora com o diretor do filme, o Pablo Moreno. E quem vai nos ajudar nesta conversa, já que o Pablo é espanhol, é a Jéssica, missionária da comunidade Shalom, que tem ajudado na tradução, na conversa. Olá pra vocês dois, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente? Queria perguntar já, Jéssica, que você repasse a pergunta ao querido Pablo. Como foi pensada essa história? Por que eles decidiram fazer um filme sobre Santo Antônio Maria Clarete? Bom, pois, levávamos uns anos trabalhando já com os claretianos. Já havia alguns anos, nós estávamos trabalhando com os claretianos. Em ano 2012, fizemos uma película chamada Un Deus Prohibido para Ellos. Em 2012, nós fizemos um filme chamado Un Deus Prohibido para Eles. E, a raiz dessa boa experiência, pensamos em fazer uma película sobre seu fundador. A raiz dessa experiência foi ter a ideia de fazer um filme sobre seu fundador. E, bueno, os missionários claretianos, que são valientes, decidiram aceitar o projeto. Os missionários claretianos são muito valentes e aceitaram participar deste projeto. E daí, surge toda a ideia de claret em Brasil, que se chamará O Santo de Todos. Então, surgiu a ideia de fazer claret, que aqui no Brasil se chama O Santo de Todos. Muito bom. E eu queria que contasse para nós, dentro da produção do filme, tem alguma cena que mais te chamou a atenção da história de Santo Antônio e Maria Claré? Tem algum ponto aí que vocês vão retratar no filme que chama mais a sua atenção, que você acha que o público vai gostar mais? Sim, eu acredito que o momento de claret em Santiago de Cuba é um momento muito impactante. Sobretudo porque se enfrenta aos esclavistas e a muitos problemas que têm que ver com o racismo na isla. Principalmente porque é uma cena onde passa com muitos problemas em relação ao racismo e alguns clavistas. E é um momento que é muito complicado para a sua vida, aunque muito hermoso por tudo o que pôde fazer ali e o trabalho que pôde ter com a gente. É um momento muito especial da sua vida porque é muito desafiante, e também por conta do trabalho que ele realiza também com todas as pessoas ali daquela ilha. A minha cena favorita do filme é a cena da confissão da rainha Isabel. Porque nesse momento, tanto o claret como o arcebispo e a reina ponem as cartas boca arriba de alguma maneira, se descobrem de um ao outro e descobrimos um problema muito grande que tem a corte nesse momento. É nesse momento que tanto o claret como o arcebispo e a rainha Isabel se descobrem um ao outro e descobrem pontos em comum. Sua majestade tem que acabar com essa situação. Eu não posso. Estou apaixonada. E para o pessoal de casa, né? Algumas pessoas podem ter aí dificuldade de saber quem foi Santo Antônio Maria Claret. Queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre a biografia desse santo, né? Sim, bom, Santo Antônio Maria Claret, por desgracia, não é um santo muito conhecido, aunque os claretianos estão por todo o mundo. Os claretianos estão por todo o mundo, mas mesmo assim, Santo Antônio Maria Claret não é tão conhecido. Queríamos contar a história de um homem fascinante, que é uma das figuras mais importantes a nível de igreja do século XIX. Queríamos contar a história de um homem fascinante, um dos mais importantes a nível da igreja do século XIX. Antônio Maria Claret foi um arcebispo espanhol, misionero, fundou a congregação dos filhos do Inmaculado Corazão de Maria, os claretianos. Antônio Maria Claret foi um missionário e foi o fundador dos filhos da Inmaculada Conceição. E, a raiz de aí, por distintas razões, nunca pode estar onde ele queria estar. Ele queria estar missionando por os campos com a gente. A partir daí, infelizmente, ele não poderia estar onde ele desejava. Ele gostaria de estar junto com as pessoas, como missionário entre as pessoas, mas nem sempre isso era possível. Mas, mesmo assim, ele era muito obediente ao seu serviço, à sua missão como arcebispo, e tinha que cumprir com os preceitos, quando foi enviado para Cuba. Allí se enfrenta ao poder político e econômico e, em poucos anos, o sacam de Cuba e o levam a Madrid com a excusa de ser o confessor da reina Isabel II. Ele enfrentou muitos problemas políticos, principalmente quando ele foi retirado de Cuba, enviado para Madrid para ser o confessor da reina Isabel. E, já em Madrid, desenvolveu uma obra muito importante. Claret, podemos dizer que é o escritor catalã mais prolífico do século XIX. Podemos dizer que Claret foi um dos escritores catalãs espanhóis mais conhecidos, mais reconhecidos do século XIX. E, de alguma maneira, propõe em prática uma série de iniciativas muito interessantes, como as Academias de San Miguel, que eram iniciativas de cultura e evangelização, intenta reformar o escorial, fazer um seminário científico. Ele colocou em prática muitas iniciativas especiais, como, por exemplo, de abrir um seminário e desenvolver algumas escolas. E era um tipo extraordinário. De hecho, se reconoce a Claret como o patrón dos inventores. Santo Antônio Maria Claret também é conhecido como o patrón dos inventores. Ele tinha uma mentalidade de engenheiro e foi capaz de transformar a realidade ali onde ia. Devido a sua mentalidade como engenheiro, que era capaz de transformar a realidade a partir de onde ele vivia. Mas nos dias dias chegou uma imagem distorsionada de Claret. Mas nos dias atuais chegou para nós uma imagem totalmente distorcida de Santo Antônio Maria Claret. Porque quando ele morreu, alguém escreveu uma biografia apócrifa, falsa sobre ele. Porque quando ele faleceu, escreveram uma biografia apócrifa sobre ele, totalmente contrária com aquilo que era verdade. E cambiaram muitas de suas obras, modificaram muitas de suas obras. E isso modificou a imagem que muitos historiadores sejam utilizados ao longo do século XX sobre Claret. Muitas das suas obras foram totalmente modificadas após a sua morte. E isso mudou completamente o pensamento de alguns escritores também sobre ele no século XX. Muito bom. Queria só que agora vocês comentassem para nós, né? Como foi a produção do filme? Quanto tempo levou para ele ser gravado? Por onde ele foi gravado também, né? Em quais locais aí vocês usaram para fazer a gravação do filme? Bom, pois o filme, tardamos em produzir aproximadamente dois anos. Levamos mais ou menos dois anos para fazer a produção do filme. E, bom, tivemos o problema de que a metade do trabalho, no ano 2020, surge ou aparece a pandemia. Um dos problemas que tivemos foi que na metade do trabalho, em 2020, surgiu a pandemia. Tivemos que parar durante um tempo e retomar de novo. E isso produziu um retraso grande na produção. Tivemos que parar durante a pandemia por um tempo e, com isso, tardou. Acabou tendo um atraso em toda a nossa produção. E, depois, quando quisimos estrear em cines, muitos cines estavam cerrados ou a gente tinha medo de ir e isso também retrasou a fase de exibição. Quando começamos a pensar no processo de divulgação, de estreia do filme, muitos cinemas estavam ainda fechados e as pessoas também tinham receio de ir aos cinemas devido à situação da pandemia. Então, desde que começamos a produção do filme, até que pudemos lançar aqui no Brasil, se passaram três anos. E agora, onde esse filme está sendo exibido? Como que as pessoas podem ter acesso a ele? Porque o pessoal de casa deve estar curioso para conhecer um pouco da vida de Santo Antônio Maria Clare. A partir do dia 6 de outubro, vão poder-se ver a película usando praticamente todos os cines do país, dentro das cidades do país. E convidamos a gente a que possa acercarse a ver a sorte. Então, é muito importante ir nos primeiros dias. A partir do dia 6 de outubro, na próxima quinta-feira, todo mundo poderá conferir nas principais salas de cinema no país inteiro. E nós convidamos e reforçamos a importância de assistir ao filme logo nos primeiros dias, para que alcance um número maior de pessoas e também possa permanecer mais tempo em outras salas de cinema. Nós vamos acompanhar, se Deus quiser. Um grande abraço para você, Jéssica, e para o Pablo também. Um grande abraço. Fiquem com Deus, viu? Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Por que os abandonaram e morre de amores pelos negros e escravos? Se ele gosta tanto dos negros, talvez possamos lhe agradar e lhe conceder esse desejo. Imagine transformar esse arcebispo libertador em escravo. A rainha solicita sua presença no Palácio Real o mais rápido possível. Quero que seja meu confessor. Eu não estou preparado para ser o confessor de uma rainha. Com certeza eu vou. Você vai também? Vamos sim, gente. É uma coisa linda ver esses filmes no cinema, na telona, né?